Bom, a gente tem essa mesa aqui. Hum, legal. Pô, licença. Aqui tá bom, tá aqui. Aqui tá legal. Bom, vocês já gostariam de fazer o pedido? Você não sabe o que você quer? Ah, eu não sei. Eu não sei. Tem alguma indicação aí da casa? A gente tem o prato especial do dia de hoje. O macarrão. É, faz sentido. Aqui é um lugar culinária italiana. Não, tá bom. Pode ser, pode ser. Pode ser. O meu pode ser com molho vermelho. De tomate, né? Eu não gosto de tomate. Então vai ser o normal mesmo. Alho e óleo. Tá certo. Padrão, né? Que eu sou simples. Alguma bebida acompanha? Um vinho? Um suco? É, eu não bebo, então... Eu quero um suco. Você tem de goiaba? Tenho. Tá. Vai de uva pra mim que aí, né? Uva com macarrão acho que combina bastante. Massa. Então é isso. Massa. Boa noite. Valeu. Seu nome é mesmo? Pedro. Pedro. Legal. Beleza. Chefia. Beleza. Show. E aí? Normalmente, quando eu vou num restaurante, meu pai fica super bravo comigo, mas é real. Tipo... Eu sempre trago a minha água. Ah, mas eu não... Tipo, real assim, eu não vejo problema nisso, assim. Eu sempre toco com aquele garrafão, assim. Sempre. Mas você acha que é errado? Tipo... Porque meus pais ficam super bravos porque eles acham que é, tipo, deselegante com restaurante. Não, tipo, quando é água, falando real, quando é água eu não vejo problema. Aham. Se for, tipo, você levar o seu refri, coisa que... Coisa que vende, assim, no restaurante. Porque, sei lá, mano, tem restaurante. Você sabia que restaurante, ele... Eu acho que tem alguma lei, assim, de restaurantes que eles precisam fornecer água de graça? Sim. Eu sempre, quer dizer, eu sempre não, mas eu já pensei várias vezes em algumas ocasiões, inclusive quando o restaurante era excessivamente caro, eu apelei pra isso. Mas não é o tipo de coisa que eu faria num date, né? Assim, é verdade, talvez ninguém goste que... Opa, quase falei na hora... Opa, valeu. Show. Vocês querem uma água, alguma coisa? Não, não, tá. Só o suco é o suficiente. A gente brinde... Saúde. Muita saúde, né? É. E como é que tá de saúde, falando isso? Bem... Irmão, eu peguei esses dias pra... Começar a andar de bicicleta, tô fazendo isso com mais frequência. Eu vi lá, eu vi lá que você tinha postado. Você foi andar num parque? É, tem uma praça lá perto de casa e tal, aí eu vou lá, tô pegando frequência, tipo, pegar pelo menos, sei lá, uma horinha, uma hora e meia, mais ou menos assim por dia, pra dar uma roda de bike, né? Pelo menos tá fazendo algum exercício, sair de casa, tomar um sol, um ar importante. Faz tempo que eu não ando de bike. Eu andava muito, eu andava todo dia. Tipo, todo dia mesmo, assim. Aí agora eu tô... Tô fazendo academia, isso é bom, que tipo, sei lá... O shape fala. É, o shape... Dá pra ver. Vai ganhar tudo de novo, só nessa janta aqui, só nesse date. Assim espero, que eu tô com fome pra caralho. Eu também. É, mas tipo assim... Ainda bem que você pediu o que... E a academia é muito louco, né? Eu não sei, você deve provavelmente estar sentindo isso agora com o bike, assim, quando você começa a ter uma constância, assim, você começa a ter uma disposição pras coisas. Tipo, literalmente, depois que eu saio da academia, era pra eu estar morto. Só que eu tô, tipo, com tanta energia que parece que eu vou construir um prédio. Tá muito louco. E a sua academia é no prédio? É. Ah, então. É diferente, né? Saber que eu tô... Não sei se é legal falar isso, assim, mas... Digamos que tem uma academia que é muito famosa em São Paulo. Muito, assim, tipo... Tá ligado? A mais famosa. Sim. Então, digamos que eu tô cancelado nessa academia. Por quê? Tipo, cara, eu não sei o que que houve, assim, com o cartão de débitos. Não sei se foi do meu pai que pagava o plano, sei lá, o que que rolou, mas... Ahn. E o meu plano tava no nome dele, alguma coisa assim, eu não sei explicar. Simplesmente eu não posso mais entrar em nenhuma unidade. Tipo, a minha mãe foi esses dias pra... Tipo, bloqueou o cartão? Mano, não, bloqueou o meu nome. Eu não posso entrar, né? Tô cancelado, tô falando. Tipo, eu não posso nem entrar pra conhecer uma unidade. Que eles não me deixam passar pela catraca. Caralho. É, a coisa tá feia. Caraca. Mas é isso, né? A gente tá aí. Tamo aqui. Projeto verão. É, mas tipo assim, tô falando desse momento. A gente veio justamente pra conversar sobre o que que tá acontecendo, né? Porque assim... Caralho, vão... Vai acontecer mudanças, né? Mudanças grandes, assim, na minha vida. Já? Tá pronto aqui o marido. Esse não é o meu, que eu não gosto de tomate. Esse deve ser o dele. Ah, que delícia. Obrigado. Nossa. O prato tá meio sujo. Você... Mas não é nada, não. Tá certo. Obrigado aí. O meu tá vindo já? Porque o meu é até mais simples que o dele, né? É, sim, é verdade. Pode pá. Mas obrigado. Pô, mas tá bonito. Tá bonito. Tá com uma cara boa. Parece que tá meio frio, você não acha? Aqui não tá feito fumaça, né? Não, tá quentinho. Tá quentinho. Tá tipo na temperatura perfeita. É? Deve ser algum tipo de coisa gourmet. Eu acho que talvez a gente que não manja nada de culinária italiana esteja esquentando demais o macaco. Não, eu sei. Você sabe? Sei. Opa, o meu vem com queijinho, o dele não, né? Que o meu é mais especial. É, mas eu vou pegar um pouco aí do seu que eu não tô pra brincadeira. Eu não sei se eu já perguntei se vocês querem uma água, alguma coisa? Não. Não, não, eu tô com suco, né? É, não, não. Foi até você que trouxe, né, Pedro? Ah, beleza. Se vocês quiserem alguma água, é só a chamada. Beleza. Eu gosto assim, hein? Solícito, né? Sempre maneiro isso. Ele é bom, né? Sabe o que eu acho, cara? Esses caras, eles se esforçam muito pra pegar os 10%. E tão certos. É, eles tão fazendo deles, sabe? Mas eu confesso que isso me incomoda, às vezes, esse negócio de 10%. E eu já neguei várias vezes de pagar 10%. Meus pais acham super errado quando eu falo. Tipo... Pô, eu fui num lugar, o prato era... Era 20 reais, aí cobraram os 10%. Tipo, tinha que pagar... O cara queria me cobrar 50, aí eu falei que não ia pagar. Tudo bem, essa conta não faz nenhum sentido, mas... É, você entendeu? Às vezes você calcula um preço que você vai gastar, aí vem, tipo... É como se quebrasse suas pernas, né? Sim, sim. E eu sou mó mão de vaca, mano, pra preço. Eu fico, tipo... Eu sempre quero gastar o mínimo, assim, né? Com... Acho que mais quando se fala de comida, né? Aham. Você quer mais? Ah, vamos acabar? Não, já já eu pego. Se você quiser pegar um pouco mais, eu peguei bastante. Mas... Eu adoro queijo. Mas fala aí. Mas é não todo tipo de queijo, né? Por quê? Sei lá, eu não curto muito gorgonzola, mano. Inclusive... Eu sou fã de gorgonzola. Qual desses garfos que é pra usar, porque é... É o maior. O menor é sobremesa. Esse aqui é de sobremesa? É. Sim. Só você que manda essas coisas de etiqueta, assim, pá. Eu não sou muito desse mundo. Desculpa, você tinha me feito alguma pelunça? Não. Tá mó bom. Agora não é hora de falar, né? Hum-hum. Eu nunca vou comer macarrão tão grudado, assim. Diferente, né? Parece que até esquentaram no micro-ondas, essa porra. Mas, porra, tá bom. É? Hum-hum. Hum! Hum-hum, o molho tá bom, meu Deus. Interessante. E... Falando de date, assim, que a gente tá aí. Falando sobre as mudanças. Mudanças? Sim. O que tem a ver date e mudanças? A gente tá aqui pra se conhecer. E na... Ó, aí vem o pensamento. Nada define mais uma pessoa do que as mudanças que ela tá passando. Certo. Sabe? É... O que você tá vivenciando no momento, a metamorfose ambulante, né? É... Eu acho que isso te define bem, assim. Então, por exemplo, eu tô nessa fase aí do suco. Que a gente vem apresentando aí com a galera. Que coincidência, eu também. É. Mas, tipo, além do suco, o que vem acontecendo de diferente, assim, na sua vida, você diria? Cara, eu tô me conhecendo mais, tá ligado? Hum. O fato, assim. Tipo, o tempo inteiro... Inclusive, o suco tem sido um lugar muito bom, assim, pra... Pra eu desenvolver mais esse autoconhecimento. Porque eu faço coisas no suco... É... Usando um personagem, né? Que normalmente eu não faria. Tipo, dançar com a Julia Barney. Hum. Tipo, sempre tive muita vergonha de dançar daí de criança, assim. E apesar de eu gostar muito de música, eu sempre fui muito travado, assim. E sempre me importei muito com o que as pessoas fossem pensar. E, assim, não só a dança, né? Que a gente fez ali com a Julia, mas várias coisas que me fazem me soltar mais. Tipo, eu falar direto com a câmera. Muita gente tem dificuldade, né? Inclusive, de falar com a câmera. E cada vez mais eu exercitar esse lado ator. Perder a vergonha. Não se importar tanto com o que as pessoas pensam. Ou talvez nem se importar nem um pouquinho. E você tem sido um bom exemplo, até, nisso, né? Isso tá no lado artístico, né? E parece que esse lado... Artístico. Sim, você tá falando de atuação, você tá falando de dança. Coisas que fazem perder o medo, alguma coisa assim. E isso, meio que, também acaba ajudando esse outro lado, que é o mais pessoal de... É social mesmo, né? Relacionamento com as pessoas. Sim, cara. Você se relacionar com a sua família, com as coisas. Eu acho que isso ajuda tudo, assim. E eu também tô sentindo isso. Então, é profissional, mas é pessoal, principalmente. Entendeu? É autoconhecimento, principalmente. É. É, a partir desse autoconhecimento, assim, as outras coisas vão mudando, né? E eu acredito. Boa noite. Oi. Hoje a casa, como é a semana da macarronada, tá dando um troféu pra quem pede macarrão. É um prêmio especial pra vocês. Tem dois desse? Não, só tem um mesmo. Ah, então... Então... Pô, obrigado. Não, que isso, lógico. Que legal. Troféu do macarrão. Que legal. Olha aí. Legal, cara. É maneiro isso aí. Porque... Inclusive... Você me trouxe umas memórias, assim, que... O troféu? Uhum. Ah. Eu nunca ganhei um prêmio na minha vida, mano. Você disse prêmio material? É, tipo, uma medalha. No máximo, aquelas medalhas de crianças de plástico e de participação, por, sei lá, ser no aniversário do seu amigo que era num buffet de futebol e... O tio que cuidava do futebol, ele administrava entre as crianças, te deu uma medalha de participação de plástico que quebrou logo em seguida e ele tinha uma fitinha azul ridícula. O máximo. Mas, assim, por mérito mesmo de participar de um campeonato, não necessariamente de futebol, mas de qualquer coisa, ou de algum tipo de competição, assim, nunca rolou. É a primeira vez, então. Não, mas isso é seu. Não, isso aí é nosso. Tudo que vem a partir dos momentos aí que a gente tá compartilhando juntos aí é nosso. É mesmo? É, as coisas do suco. Eu tô falando real. Tô falando real. Coisa material, porra, dinheiro, o que vier, assim, mas também esses momentos, né? Conhecer as pessoas e tal, isso aí é tudo nosso. Isso aí é legal de deixar claro, né? Então, digamos que na semana seguinte dessa aqui que a gente tá jantando, digamos que na semana seguinte, sei lá, você começa a namorar com a Alessandra Negrini, assim, do nada. Do nada. Sabe que semana que vem é meu aniversário, né? É? É. Então, vai que você dá uma sorte, tropeça, cai na cola dela, de repente ela se apaixona e, sei lá, tipo, meio que... Um sonho. Ainda vai estar valendo essa palavra que você tá falando pra mim de, tipo, tudo que é seu é nosso, tá ligado? Assim. Hum. Tudo que é do suco, porque, assim, que ainda não, se você não estivesse vivendo esse período da sua vida que estivesse te trazendo essa sorte, estivesse nesse processo de transformação que o suco tá te proporcionando, você não teria conhecido a Alessandra Negrini e ela nunca seria a minha namorada também. Você tem que separar as coisas. Você tem que separar o que é o comunismo que a gente tá fazendo. E o que que foi? Não tinha um outro troféu, mas tinha um sapo de madeira. Faz até um barulho de sapo, ó. Que bonitinho. Lembra você, o famoso pega-sapo? Eu adoro pegar sapo, assim. Você quer o troféu ou o sapo? Troféu. Eu não tenho um na vida. Eu até prefiro o sapo. É. Mas que legal. Que legal que a gente tá ganhando umas coisas aí. Restaurante bom. É. Também com o valor do prato. Quer dizer, tá uma delícia top. Que bom que vocês tão gostando. Aproveite. Que legal. Show. Vamos nessa. E, ah, eu ia falar que, assim, a gente compartilha as coisas, mas, assim, coisas que são minhas ou suas. Agora, a Alessandra Negrini não seria a minha. Ela tem a vida dela. Seria a nossa. Mas ela seria a sua namorada. É, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você fala a sua. O que que significa isso? É, tipo assim, não é uma questão de posse também. Você gosta de ter posse? Não, cara. Sobre as pessoas? Depende de terra. Fazer uma plantação. Grilar terreno. É, cara. Capinar um mato. Hum. Já que a gente entrou nesse assunto, que experiência que você teve ou gostaria de ter, assim, com essas questões de date, assim, quando você se relaciona com alguém, conhece alguém? Cara, eu gostaria de nunca mais ser que me preocupar em pagar a conta. Tipo assim... Vai pagar a conta dos outros. Você tava falando. Não, pagar a minha e a do outro. Do outro, não da outra. Foda-se, a outra que pague tudo. Então, eu penso que tem dois lados, né? Seria muito maneiro se a mulher sempre bancasse tudo. Eu ia me sentir muito aliviado, pra sempre. Mas eu também não quero, tipo, ser tão folgado, assim. Eu acho que... Seria maneiro se eu também pudesse pagar, só que sempre se preocupar. Sem sentir dor e chorar no banheiro depois. Porque o meu pai, ele me ensinou isso, sabe? É você se preocupar muito com o dinheiro? Não. A chorar? Não. No banheiro? Não. Na verdade, também, mas... Tipo... Ele me ensinou assim... Quando você for sair com uma gatinha... Você não pode demonstrar dor na hora de pagar. Sim, você tem... Você vai chorar depois, quando você estiver sozinho. Mas não na hora. É que nem teatro. Quando você tá lá na frente, você não pode demonstrar que você errou uma fala. Mas quando você for lá pra trás do palco, tudo bem. Exato. Mas por que a gente faz isso, né? O quê? Será que isso é o mais correto? A se fazer? Tipo, tudo bem. Meu pai me ensinou, mas não quer dizer que seja... Pode ser que seja o melhor que ele tem a dizer, mas... Isso aí é uma coisa que eu venho pensando. Porque, assim... Fala um negócio até que sério, assim. Eu vou sair da faculdade. É mesmo? Tô fazendo... É oficial? É. Sabe fazendo cinema, pá? Sim, e eu tava com esses pensamentos, assim, faz umas duas semanas e eu vou sair. E, tipo, assim... É... Claro que sempre tem aquele momento de conversa, né? Com os pais, com as coisas assim, com a família, principalmente. Que vê isso... É... Sei lá, o normal é as pessoas verem isso, tipo... Você tem que fazer a faculdade e se você não quiser, pô... Faz sim, sabe? Tipo, faz. Faz alguma coisa, assim. E... Não sei, eu penso que em cinema é uma coisa meio diferente. Sabe? Em... Não sei se em arte em geral, né? Mas é porque eu faço cinema, então... É... Pra mim, o que tá me trazendo felicidade... Mas não só felicidade, tá me dando um retorno, assim. Que eu tô sentindo que eu tô evoluindo... É... Minha carreira... Não tá vindo da faculdade, sabe? Não tá vindo de faculdade, assim. Não tá vindo... Tá vindo de trabalhar, da prática. É. E não quer dizer que eu não tô estudando... Sim. Fora da faculdade. Eu tô estudando fora da faculdade. A experiência é um estudo, né? Uhum. A experiência é um estudo. Olha, que frase poética. Frase poética. Mas é... A diferença é que... Tem muita gente que estuda só teoria e não vivencia, né? Uhum. Não sei se você sente isso dos seus colegas e tal. Hum. Eu não... Eu sou uma pessoa que não gosto muito de ficar... Dizendo ou especulando sobre os outros. Uhum. Eu sei que você não quer isso, mas tipo... Eu só tô explicando pra você me conhecer aí, né? Aham. E... Isso também se dá nisso, assim. Claro. Você percebe que tem pessoas que fazem mais coisas, pessoas que fazem menos coisas. Mas isso não... Isso não é uma corrida, né? Não é tipo... Quem tem mais, quem faz mais coisa. Eu acho que quando você coloca isso na sua cabeça... Acho que é até uma comparação, né? Quando você faz uma... Falou a palavra que... A comparação, né? Putz, Zila. Essa palavra, comparação... Hum. Ela... É a palavra que mais faz o ser humano sofrer, talvez. É? Porra. Eu acho que ela é... Faz sofrer, mano. Faz sofrer. Faz sofrer. Mas isso tem muito a ver com a nossa responsabilidade comum. Porque existe uma diferença muito larga entre... Você ter uma referência, né? Isso é tudo como... Os seres humanos enxergam outros seres humanos. Eles podem ter um olhar de referência. Então... Putz, Grila é... É... Sei lá. O Isaías, ele... Putz, ele é um grande exemplo pra mim porque ele tá namorando a Alessandra Negri. Eu quero ter uma namorada como a dele. Tá ligado? Eu quero ter essa condição. Você primeiro viu a vida do outro pra depois olhar pra sua. É. Tipo... É... Eu quero chegar numa coisa parecida com a vida dele. Porque eu acho isso um referencial maneiro. Não sei se eu dei um exemplo tão... Sim, sim. Deu pra entender. Mas, tipo... É muito fácil também de cair na comparação de tipo... Caramba, o Isaías é muito melhor do que eu. Porque ele namora a Alessandra Negri e eu não. Tá ligado? Uhum. E aí tá sujeito a desenvolver inveja. Tá sujeito a desenvolver outras coisas. A comparação, ela é... Mano, é literalmente se machucar muito. E agora, o que eu vivo pensando é... Quando foi que a gente começou a fazer isso? Porque tem a ver com a infância. Eu tenho absoluta certeza que tem. Ah, você tá falando da sua vida pessoal. Porque o ser humano começou a fazer isso há muito tempo. Ah, sim, sim. Na nossa vida, tipo... Eu tenho certeza que na infância, algum mecanismo acontece pra gente se comparar. Sacou? Depois eu posso até contar como que é pra mim, assim. Porque eu já tô identificando mais ou menos. É quando você pensa em infância, você... Sei lá, de comparação, você lembra muito de... A criança... Você querendo o brinquedo de outra criança. Sabe? Às vezes o pai não tem condição de dar também. Exato. E aí... Que coisa, né? De onde é que surge isso, né? Pois é. Isso é uma coisa que eu gosto muito de examinar, mano. Troca ideia direto contra os meus pais, tipo... Eu quero aprender só um pai melhor, tá ligado? Do que eles... Boa noite. Oi. É... Eu trouxe esse saco de pancada aqui porque a... Meu amigo tinha uma academia de boxe e... A academia acabou falindo e agora ele tá dando as coisas. Então... Vocês estão interessados no... Nisso aqui? Olha... Eu não tô não, mano. Sinceremente. É, eu acho que... Eu acho que a gente não tá precisando, mas... Seu amigo... Boa sorte aí pra ele. Tem que... Tem que dar um jeito aí. Tá certo. Por que que você não... Pega pra você, sei lá. Que eu tô vendo que você tá meio... Fraquinho aí, né? Não, não zoa ele. Não zoa ele. Não, não tô zoando. Desculpa ele aí. Não tô zoando. Desculpa ele aí. A gente também não é super forte. É normal. É. Mas assim... Se você tá vendo a oportunidade, se a vida tá te dando um limão... Eu acho que você tem razão mesmo. Obrigado. Que legal. É, tá vendo? A pessoa tá enxergando a vida com um olhar positivo. Ele poderia ter interpretado que eu tava zoando com a cara dele, se sentindo mal. Se sentindo ofendido, oprimido e tendo chorar. Ou então tentar me cancelar. Fazendo um vídeo, postando na internet, falando que eu sou um péssimo. Não precisa ouvir, pode ir. Tá bom. Mas obrigado aí. É. Boa sorte aí. Obrigado pelo conselho. Boa noite. Mas então, o que eu quis dizer é tipo isso, sabe? No caso dele é uma questão de perspectiva. A pessoa poderia ter se vitimizado. Mas ele não quis. Ele enxergou como uma oportunidade. Por mais que eu não tivesse falado da melhor maneira. Tá aí um exemplo. Né? Hum. O famoso atendente, né? O Pedro. É. Tá bom isso. Desculpa, eu fugi um pouco. A gente tava falando de comparação. A gente costuma fazer isso às vezes, né? Compara tipo... Mano, vou dar exemplo de comida. Hum. A gente compara comida. Hum. Isso pode... Pode destacar duas coisas, né, gente? A gente não gostar de uma coisa. Ou a gente sonhar com aquela coisa. Não sei se eu entendi bem. Assim, fala uma comida que você não gosta. Tomate? Você não gosta de tomate. Sabe? Você... Mesmo que inconscientemente, você tá comparando tomate com alguma outra coisa que você prefere. Sim. Tipo assim, você acabou de falar. Eu prefiro óleo e óleo. É. Você acha mais gostoso. Não muito mais, assim. É, mas é um tipo de comparação leve. Sabe? Isso vai também pro lado positivo. Tipo, você tá comendo... Que nem se eu estivesse comendo um alho e óleo, eu ia pegar, comer o macarrão alho e óleo e falar. Pô, isso aqui tá bom. Mais um molho vermelho. Hum. É um conceito que existe de, assim, a gente só sabe o que é bom conhecendo o que é ruim. Isso aí é muito louco, né? Pra muita coisa, assim, na vida. Sim, mas a gente não necessariamente precisa vivenciar o que é ruim. Aí que tá. Entendeu? Eu sei que é muito... Você não vê a sua necessidade. Não, claro que não. Porque, assim... Eu vou dar um exemplo. Pra eu saber que é bom viver com muito dinheiro, num lugar lindo, sem se preocupar com a vida, com a saúde perfeita. Tipo, intacta, assim, com a sua família, com pessoas que você ama, num lugar lindo, de frente pra praia, numa praia maravilhosa. Tipo assim, eu sei que isso é bom, mesmo não vivenciando. E eu sei que, sei lá, você morar na Cracolândia, ser usuário de droga e, tipo, não ser amado por ninguém, ser tratado por ninguém, ser tratado igual lixo, não saber o seu nome, não saber quem você é, é horrível. Eu não preciso diferenciar nenhuma das duas coisas pra saber. Basta você olhar os exemplos. Então é pra isso que servem os outros seres humanos. Você não precisa viver todas as experiências ruins. Pera, então a comparação é boa. Não, a referência é boa. Mas uma referência é um tipo de comparação? Mas é a maneira de olhar. A comparação, ela machuca muito, mano. Eu já me comparei e fez muito mal pra mim. Entendeu? Comparação é coisa horrível. Caraca. Porque sempre parece que a grama do vizinho é mais verde, e sempre vai ter uma grama mais verde que a sua. É, sempre vai ter um pior e um melhor. Exato. Do que você tá procurando, assim. Mas nenhum deles é você. E isso tudo é tipo um desfoque do que seria a autoestima, né? Você não acha? Porque se a pessoa tá tipo, eu tô contente com o que eu tenho. Eu tô feliz e satisfeito com quem eu sou. Esse é o lugar de equilíbrio que talvez seja o mais difícil pra gente, enquanto o ser humano falha de chegar, sabe? Uhum. Vamos parar de falar um pouco disso, né? De coisas tão... Tão grandes, assim. Vamos falar de coisas que estão mais próximas da gente agora. Tudo bem. Macarrão. O macarrão, né? O suco. Uhum. E falando no suco, o que que a gente... Assim, porque eu tô pensando em fazer algumas coisas diferentes, né? Como eu vou ter esse tempo mais livre, assim, contando a faculdade e tal, eu tô pensando em deixar minha criatividade pulsar e vou ter mais tempo pra fazer as coisas. Então vai... vão surgir mais projetos. Tá. Então a gente tem um programa que a gente leva convidados. A gente pode pensar em alguma outra coisa, de coisas que a gente gosta, assim. Já teve umas ideias, né? Já anotei algumas coisas. Eu também. E acho que... Acho que a gente tá querendo ir além de chamar atenção por causa de convidado. Acho que é uma coisa bem clara, assim. Tipo, fazer mais conteúdo só nós dois. É. Fazer conteúdo a gente. Tipo, a gente. Nossas ideias. E trazer ideias boas que a gente tem. Mas usar a gente. Não usar isso, tipo... Pô, é uma ideia boa, mas vamos chamar alguém. Não. A gente tem o nosso tempo também, né? A gente não vai ficar dependendo de tempo de outras pessoas. Vamos fazer o nosso, né? E eu tô sentindo que vai dar certo. Sabe? Você acha que as pessoas querem assistir a nossa cara? É isso. Pô, tem algumas que querem. As que não querem podem vir a querer, entendeu? É. Eu sou mais a favor da gente obrigar as pessoas. Então, se sequestrar o cachorro dela seja uma boa ideia. É. É, desculpa. Às vezes eu tenho essas tiradinhas sarcásticas. Não, é. Isso aí brincalhão. Licença. Eu trouxe esse boneco do ET aqui. Ele tava lá em casa. Era da minha namorada, só que ela foi embora. E eu queria... Me despesa nisso. Quem ia me livrar dele aí? Não sei se vocês querem. O buzeco. Mano, não é por nada. Mas ele ficaria muito maneiro no cenário do suco, né? É. Tipo, eu acho que as pessoas simpatizariam, tá ligado? Tanto quanto o Rodrigo Teaser. É bonitinho. Olha que... Olha só. Que filho da putinha ele. Olha. E ele ainda tá com frio, né? Ó. Que legal. É. Que divertido. Eu adorei. Eu queria me lembrar dela. Ah. Eu queria me livrar dele agora. Então a gente... Então a gente vai fazer um favor pra você. A gente vai deixar ele aqui. Tá? Tá bom. Fique em paz. E não pensa mais nela, não. Obrigado. Legal. Isso inclusive me lembra... O propósito... É... A gente tá com uma promoção nova. Quem repetir o suco ganha um... Mais um brinde. Então... Ah. Então calma aí. Ah. Pera aí. Por favor. Refil, né? Que legal. Já já eu trago o brinde junto. Muito bom. Ih, olha lá. Já pode até levar o outro. Porque esse daí foi... Nossa. Você gosta de uma goiaba, né? Já volta. Show. Isso aí inclusive me lembra do dia que você contou a história... Que daquela... Da fase 1 do suco que a gente faz os vídeos em cortes e tal. Talvez sejamos as que eu acho mais engraçadas. Foi o dia que você... Contou do boneco do Shrek. Que é um vídeo super injustiçado, inclusive. Você conta pros vagazoides, né? Hum. É um vídeo super injustiçado, assim. Eu não... Você não gosta? Eu não gosto dessa história, não. Você não gosta? Não, porque... Você não gostou desse episódio? Não, eu gostei do episódio. Eu sempre gosto dos episódios aí. Isso aqui... Mano... A história era outra. A história era outra coisa. Não era mentira? Eu acreditei. Não. Eu não... Não comi o boneco do Shrek. Não aconteceu isso. Entendeu? Eles que falaram. Hum. E eles... Eles mudaram um pouco a história. Eles especularam coisas falsas. É. Hum. Odeio gente que mente. Vamos sério. Não gosto de gente que mente, assim. Sabe? É... Por benefício próprio. Ou até mente por nada, sabe? Tem gente que mente porque é engraçadinho. E mantém a pose... A gente nunca fez isso, né? Não. Algumas vezes, mas assim... Só no programa. No programa. Porque é o programa de humor. É. Na realidade. Porque a gente tá querendo... A gente tá querendo fazer ali nossas palhaçadinhas. Né? Sim. Que coisa. Mas tá falando de gente que faz isso na vida real. Porque... É. E tem gente que ainda não compreende o que a gente faz no programa. É, tipo, atuação. Muito bem. Não, não é atuação. Nem sempre. Pra mim, falar que é atuação é, tipo... É um pouco mais forte, assim. É um pouco forte. É. É que, assim... Tipo, tem muitas coisas que a gente normalmente não faria. Mas ainda é a gente. Uma vez eu recebi esse feedback, sabia? Uma pessoa falou... Uma pessoa que veio aqui assistir a gente nos bastidores e tal. Hum. Ela pegou e falou uma coisa, tipo... Aqui não. No estúdio. É. Legal. Por um momento eu me senti no espaço do suco. É que a gente tá conversando. É igual quando a gente vai na padaria. É. É. Exatamente. Quando a gente tá na padaria, tipo... Comendo um misto quente, ainda dá... É que eu acabei de tomar suco, então, tipo... Eu acho que é o contrário. O quê? Acho que é o contrário. A gente, quando tá no programa, sente que a gente tá conversando como se estivesse na padaria. Não, eu me sinto em casa, na verdade. Olha aí. Aqui o refil, ó. Opa, que legal. Porra, que bom. O brinde é um microfone, mas... Não funciona mais. Tem essa câmera aqui que eu acho que também não funciona, mas... Mas é o brinde. É, eu sou mais da fotografia, o Guizu é mais de cantar, né, porque... É, na verdade, eu também sou da fotografia, mas tudo bem, eu posso... Que bonitinha. Mas não tá funcionando, então. Não, não funciona. Nenhum dos dois funciona, né? Ah, então é realmente... Realmente isso aqui não... Isso aqui não tá... Isso aqui não quer dizer nada pra mim. Mas eu... Mas tudo bem, a gente... De repente no estúdio do sul... A gente pode deixar aqui, vamos que vamos. Legal. Muito legal. Vou retirar o prato. É, legal. Se quiser... Vai. Eu vou até... Cruzar aqui, né, que é o certo de se fazer. Vai lá. É o mínimo de a esqueta que eu sei também. É. Por gentileza. Tá bom, tá bom. Vai. Tava gostoso, viu? Tava bom. Que bom vocês gostarem. É... Sai pra lá. Tá bom. Boa noite. Você não brindou. Tá bom. Por que que você vê essa porra dessa necessidade de brindar nos programas? Cara... Vai se... Não, vai se fuder. Pra comer de conversa, a gente não tá no programa, tá? É, e aí? E aí você quer brindar do mesmo jeito? Quero, porque, cara, esse negócio de desejar saúde pro outro é uma coisa positiva. Mas, mano, você não precisa virar, brindar e falar saúde. Você pode falar saúde. De longe? É. Mas eu acho que não tem o mesmo efeito. Porque se a gente, sei lá, bate o copo meio que a sinergia, ela... Não. Ela atravessa o vidro e chega no coração, entendeu? Ó, eu tô falando a real. Não precisa... Tipo, porra, bebeu? Bebeu. Não tem problema se não brindou. Mas não precisa você virar e falar pra pessoa, tipo... Ah, é... Você não brindou. Sei lá. A pessoa vai se sentir estúpida. Sabe? Eu me sinto burro. Você pegou e falou... Você não brindou. Eu falei, caralho. Mas olha aí. Caralho. Talvez a gente volte um pouquinho na conversa que a gente tava tendo. Se você se sente burro ou não, eu não te chamei de burro. Você tá escolhendo se se sente burro. E isso te machuca. Por que fazer uma escolha tão ruim pra você? Mas aí também vai o inverso, assim, né? Por que que ao invés de só deixar ir, as pessoas tão se sentindo bem tomando suco sem brindar e você pegar e falar, tipo, não. Calma lá. Eu mostro o quanto eu ainda quero controlar as coisas. Isso mostra o meu lado controlador. É, agora... E é melhor eu assumir... Agora você entrou no assunto. É porque, cara, é melhor assumir do que fingir que não existe. E, tipo, assim, eu prefiro andar com pessoas, tipo, que digam pra mim, passando por um processo de autoconhecimento, de que, tipo, eu já senti inveja. Ah. Eu já senti orgulho. Porque, mano, pra mim é mais legítimo que a pessoa me fale ou expresse que ela sente sentimentos feios e que ela reconhece que eles estão lá, do que a pessoa que simplesmente vai vivendo no automático e diz que não tem. Acho que você negar isso pra você mesmo impede que você desenvolva, né? Exato. Porque, mano, todo mundo tem. Só que tem gente que olha pra isso, né? Que tá buscando olhar pra isso e reconhecer e depois se trabalhar pra se transformar. E tem gente que não. Tem gente que diz que não tem e tem. Um negócio que eu quero até te perguntar. É. Você acredita que, assim, todo mundo, todo mundo tem dentro de si todos os sentimentos. Eles estão aqui. Eles estão. Esses ruins que a gente tá falando, os bons também. Tá tudo aqui. Que nem todo mundo sente inveja, todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente raiva, todo mundo sente o amor pelas coisas, a felicidade, sabe? Todo mundo sente. Interessante o seu conceito. Olha isso. Tá tudo ali. É igual o Divertidamente, mano. Tá todo mundo lá. Só que você dá mais luz pra alguns sentimentos, dá mais luz pra outros. E aí vão se formando as personalidades, né? Quando a gente fala que quer uma pessoa com personalidade, é porque ela tem esses traços fortes, né? Então ela tem um sentimento que se aflora, assim, né? Quando você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa tão gentil. Uma pessoa gentil, sabe? É porque aquela pessoa deixa esse sentimento sair, assim. Essa pessoa é bem estressada, hein? É esse sentimento que tá saindo. Não quer dizer que ela é uma pessoa que não é feliz. Não existe essa coisa do não no sentimento. Não existe essa coisa de negar um sentimento. Você não pode falar, eu não tenho raiva, eu não tenho felicidade. Você não pode falar isso. Você tem. Só que você, dependendo do momento da sua vida, tá dando mais atenção pra um ou tá dando atenção pra outro. Sim. Sabe? Exato. Você diria, eu adorei esse seu conceito de que todo ser humano tem todos os sentimentos em si. Eu acho isso interessante de se pensar. Se já nasce assim, né? Ah lá, lá vem. Vamos lá. Boa noite. Eu tô desenvolvendo uma conversa maneira, né? Pode falar. Eu trouxe esse capacete de ciclismo aqui. Era da época que eu costumava andar de bicicleta, mas... Eu não quero. Você quer? Depois que eu perdi meu amigo na montanha, só sobrou esse capacete aqui. É do meu amigo. Ele tocou um sentimento aí. Cara, eu acho que se é do seu amigo, talvez você tenha que ficar com isso. A memória dele é mais legal pra você do que pra gente, né? É. Então... É seu amigo, né? Não o nosso. Então... É, o que você quer fazer, então? Com isso aí? Eu acho que eu vou jogar no lixo. Tá bom. Vai em frente, cara. Você é livre, meu. Tá bom. Legal, né? Eu tô achando muito interessante, assim, porque... Esse cara tá tomando um monte de decisão hoje. Sabe? Jogou... O negócio era da ex dele. Ele queria se livrar. Se livrar de umas coisas aí. O negócio lá, ele tava ajudando um amigo com a... Como é que é? O lá de box lá que fechou e aí ele teve... Feng Shui, cara. É o nome disso. Quê? Feng Shui. O que é isso? A pessoa tá fazendo uma limpeza em casa. Tipo, de objetos, coisas que estão lá. Energia acumulada, energia parada. Não, você acha que ele tá pegando um monte de coisa da casa dele e... Foda-se. Dando a roda. Ele quer dar um destino novo pras coisas. Pra abrir espaço pra coisas novas na casa dele, na vida dele. Entendeu? Mas eu quero voltar no assunto que a gente tava falando, que ele interrompeu e... Eu quero voltar, porque... Eu achei interessante isso que você tava falando. Eu quero continuar nisso aqui. Eu tô... Peraí que eu tô meio perdido. Eu tô meio perdido. O cara tá trabalhando e ele tá trazendo essas coisas pra gente. Talvez eu esteja muito focado no meu mundinho, querendo ouvir o que você tem a dizer, desenvolver essa conversa porque eu gostei de verdade. Mas... Cara, tipo... Por mais que seja um pouco incômodo, assim, ele ficar brotando aqui do nada, ele ficar dando objetos pra gente, mas assim... As coisas não acontecem por acaso, né? Tem algum sinal. É, isso eu acho que... Isso aí... Isso aí eu concordo. Tem um sinal. Tem. Ou alguns. O que será que... É, alguns... Será que tem algum simbolismo nesses itens que possa voltar em algum futuro? Não sei. É, eu... Pensando aqui... Eu já não quero mais pensar nisso. Tu quer voltar no assunto anterior? Pensando bem... Não vamos nem parar pra pensar nisso porque... É, não agora. Vamos pensar isso depois que a gente... Pô, vamos dormir, no dia seguinte a gente pensa, sei lá. Mas o que eu quero dizer é tipo... Eu quero voltar porque tá muito maneiro o que você tava falando antes. Vamos nisso. O que eu falei? Você falou que... Dos seres humanos nascerem por todos os sentimentos. Ah, tá. E a gente dá a luz àqueles que a gente escolhe dar, né? Sim. Escolhe... Ou que alguma coisa na vida faz você... Sim. Saber. Despertar eles. Mas eu também não acredito que as coisas acontecem... É... Sem a nossa permissão, assim. No sentido... Tipo... Ai, cara... Eu fui babaca com você. Desculpe, não fui eu. Foi a ocasião. Ah, tá. Entendeu? Tipo assim, é muito fácil culpar o externo. Mas eu não tô nem querendo culpar ninguém. Só tô dizendo, tipo... É... A responsabilidade... De como a gente é... É nossa. Não tem como tirar. Sabe? Acontecem... Acontecem as escolhas, né? Inclusive... Parece que quanto mais você deixa... É... A decisão... Uma decisão que é sua... Na mão dos outros... Ou na mão da própria vida... Isso vai te fazendo... Te fazendo... Sei lá... Perder... Perder o sentido, assim. Sabe? Porque... Assim... Alguém fala... Sabe? Você deixar a decisão pra moeda... É uma expressão? É... N Uns termos, assim... Meio estranhos. Mas... Você tem uma decisão muito importante pra fazer. Você tem que decidir entre isso ou aquilo. E você fala... Porra... Não dá pra eu decidir. Eu vou decidir na moeda. É... Lá na frente... Se você acabasse... Se decepcionando... Por conta dessa decisão lá do passado... É... Como é que eu posso dizer? É como se... É como se você tivesse... Ido pelo caminho errado... E a decisão nem foi sua. Sabe? Você deixou pra moeda decidir. É meio complicado de pensar, mas... Eu acho que tem que avaliar o que é que tem que ser decidido. Eu vou dar um exemplo. E tem tudo a ver com o que você tá falando. É... Na minha cabeça tem. É... É um exemplo bem prático, assim. Autoescola. Nesse momento da minha vida. Tipo, é... Autoescola. É real. É real isso. É real. Tipo... Mano... Eu não passei de primeira. Normal. Muita gente não passa. Tranquilo. Eu também não passei. Eu paguei pra fazer a segunda vez. Ainda não fiz. Né? Eu tenho que marcar e fazer. Teoricamente. Mas eu comecei a, tipo... Perceber que... Talvez eu não queira sinceramente dirigir. Nesse momento. Nesse momento. Exato. Aí eu começo a olhar ao redor. Aquele lance da comparação. Olha a merda. Começo a olhar ao redor. Todos os meus amigos dirigindo. Aí eu começo a falar. Putz. Mas é importante pra um homem dirigir. Eu quero ser um pai de família. Esse é um sonho. Pra eu chegar nessa realidade. Que eu quero mesmo. Isso faz parte do processo. Ou... É... Pô, mas agora seria uma boa. Eu... Sei lá. Ter o carro pra dar... Um rolê com uma gatinha. E poder levar... Proporcionar um conforto. Cara, você é bem... É bem anos 80, né? É. É legal, né? Você... Tipo assim. É mais legal isso do que você... Sei lá. Dar rolê de Uber. Eu até prefiro o transporte público. É? Do que... É coisa de ideias mesmo, mas... Tipo assim. Eu tava... Eu tirei a carta. Mas... Eu não tava tipo... Caralho. Eu preciso disso aí por algum motivo. Pra mim eu tava totalmente contra. Falei, mano. Eu vou tirar a carta, mas eu vou dirigir só quando... Acontecer alguma coisa, assim. Que eu seja obrigado. Porque... Vontade própria pra dirigir é tipo... Mas você teve vontade suficiente. O gosto mínimo... Pra fazer a prova. Pra fazer a prova e passar. E tipo assim. Eu comecei a olhar pra minha vida e... Em nenhum momento... Eu senti um prazer real em... Tipo... Alguma vontade desde criança, assim. De dirigir carro, sabe? Tipo... Zero, assim. Nunca tive nenhum interesse. Eu nem brincava com o carrinho. Sabe? Zero interesse. Pot Wheels nem pensar. Não. Eu até tinha, mas assim. Não era meu foco. Eu gostava de criar histórias. Mas até aí tem pessoas que criam histórias. Quando eram crianças que dirigem. Mas não tem a ver com isso. É... O que eu quero dizer é... Eu comecei a me questionar se era um desejo real meu. Ou se era uma coisa meio que tipo... Tô fazendo porque eu tô indo no embalo da minha idade e da sociedade. Tá ligado? É bom ter esse tipo de análise. O que você pensou? É, eu pensei que... É... A comparação tava ali presente de novo me machucando. E que... Sei lá. Eu não tô seguro psicologicamente. Eu não confio em mim pra isso. Pra pegar o volante agora. Uhum. Nem pra treinar. Tipo... Eu não... Mas também porque quando eu fui fazer... Boa noite. Boa noite. Eu tô vendendo uma fantasia que eu tinha lá em casa. E só sobrou esse chapéu aqui que é o chapéu do Ilhu Onca. Quanto que tá? Ah, do fábrica de chocolate? Isso mesmo. Ah, pode pôr. Se vocês quiserem, ó. Eu tô fazendo... Quanto que tá isso aí? Tá 10 reais. Mas é isso aí somado com os 10%. Pra mim não dá. Olha, faz o seguinte. Leve isso embora daqui. Tá. É... A gente tá com uma outra promoção também pra quem... Hoje é o dia. Se vocês quiserem avisar pros seus amigos depois. Pra... Se... Quem fizer o aniversário aqui ganha... Uma carteira de motorista tipo A e tipo B. A gente paga o curso pra vocês. Mas mesmo pagando eu vou ter que fazer. Esse é o problema. E você tava ouvindo a nossa conversa? Não. Não. Ele não tava ouvindo. Ele não tava nem aqui. Eu tô achando isso tudo muito estranho, Zé. Olha. Quando a gente tiver o aniversário aí, a gente volta aqui... E faz esse negócio aí pra ganhar a carta. Legal. Legal. Porque aí, ficar pagando a autoescola vai ser mais caro ainda, né? Legal. Show. Tá bom, então. Pode ir. É, valeu. Vai embora. Bom, como eu ia dizendo, tipo... O período que eu... Que eu fui começar a treinar pra dirigir... Cara, os meus pais estavam... Tipo... Num momento assim de se separar e tudo mais e... Minha mãe até me deu umas aulas de direção. Mas, cara... Assim, zero paciência, sabe? Tipo, gritando comigo enquanto eu tava no volante. Ah, as mães ficam loucas, mano. Com medo. Mas assim, a dela tem toda razão, mano. Porque eu tava com tanto medo que eu tava fazendo merda. E eu tava arriscando a vida das pessoas. E a minha. E a dela. Então, tipo... É... Realmente, dirigir é ter uma arma na mão. É uma responsa gigante, assim. E eu... Não sei, mano. Não sei se eu tô num momento pra isso, sabe? Tipo, psicológico, assim. Eu não sei se eu tô com toda essa confiança de falar... Não, não. Relaxa. Eu assumo. Eu consigo. Eu posso vencer até o que eu não quero. Cara, é difícil você fazer uma coisa bem feita que você não quer. Uhum. Sinceramente. Tem que querer pelo menos o mínimo. Se não, não funciona. Não flui. A hora que eu quiser real, tipo, eu tenho certeza que eu tiro na hora, assim. O mais rápido que der. E o que você tá querendo agora? Porque agora você tá falando de uma coisa que você... Aos poucos vai tendo cada vez mais certeza do que você quer, né? Você não tá num momento pra fazer isso. Assim como eu não tô num momento pra fazer faculdade. Ah, mas... Vai saber se eu vou ter um momento pra fazer faculdade. Exato. Né? Então, mas o que eu quis dizer é que, tipo assim... Eu cheguei pra falar com meu pai que eu tava nesse... Dilema, assim, tipo... Pai, ou eu faço essa prova e vou reprovar porque eu não treinei. Desde que eu perdi a primeira oportunidade. Eu não fiz mais, nem peguei o carro. Uhum. Nesse momento. E também acho que não adiantaria. Ou então, tipo, eu vou voltar desde o começo. E ter que fazer tudo de novo. E eu também, tipo, é um saco fazer tudo de novo. É, é bem chatinho. Então, aí eu comecei nesse dilema. Ele falou pra mim, pra não ficar em cima do muro. Que eu assumisse a decisão que eu... Que, tipo, realmente... Ou é um, ou é outro. E assume mesmo. E pega as consequências. Porque isso é priorizado. Sabe? Uhum. E eu achei bom o conselho. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil. Não. Não é fácil. Tanto que, tipo, essa decisão de... Da faculdade e tal. Demorou essas duas semanas. Porque cada dia... Eu tinha dúvidas diferentes na minha cabeça, né? Dúvidas que vinham. Dúvidas de como... Como que eu veria isso. Como que minha vida seria. Como que as pessoas em volta veriam isso. E só foi dar certo quando eu comecei a ter essa conversa com as pessoas. Né? Nossa, eu conversei sobre isso com muita gente. De verdade. Falei sobre o que eu tava pensando. E as pessoas foram falando. E aí, cada dia que passava, eu tinha mais certeza. Uhum. Do que eu ia fazer. Né? E aí, a gente tá aqui. E a gente tá aqui. E a gente tá aqui. E agora eu tô começando a ficar preocupado com o quanto essa conta vai dar. Você sabe calcular os 10%? Sim. Pra caralho. É, porque essa parte eu não manjo. Então eu vou deixar na sua mão. Não, de boa. Acho que nem com a calculadora ia ajudar nesse momento. Hum. Mas, então. Já que a gente já tá... Cozindo aí. É... Legal, né? Legal a gente conversar, assim. Se abrir, se conhecer mais. É. Quem sabe outro dia a gente volte e você diga pra mim. Vamos falar do amor. É. É, não, não. O amor deixa... Deixa pra outro. Quanto que eu ainda tô estudando sobre isso. Você não sabe o que que é, né? Não, não. Não, vai demorar um pouco. Quando a gente tiver alguma coisa pra falar, a gente vem aqui e senta nessa mesma mesa. O garçom não sei se vai continuar sendo o mesmo, porque... Sei lá. Acho que é bom a gente até... É, ele tá desapegando das coisas. Talvez ele desapegue do emprego dele também, né? Acho que é bom a gente até fazer uma crítica, assim, né? Pra ele. Bom, enfim... É, se você quiser falar alguma coisa pra ele, porque o cara... O cara veio aí, mamou. É, eu não tô te ouvindo, cara. Desculpa, eu não ouço bem. Eu sou baterista. Ele vem aí, ele vem aí. Fala mais o que tu fala. Eu realmente não tô te ouvindo. Boa noite. É... Eu achei esse boneco rasgado na rua. Aí... Vocês querem ele? É isso, é isso aí, então. Agora não é nem mais seu. Você achou num lugar e tá querendo dar pra alguém. Achei que ia... Vocês iam gostar, assim, né? Pra os 10%, sabe? Isso daí, tipo... Se eu pegar esse daí, eu não pago 10%? Não, você paga também. Ah. Então, o que adianta? Sinceramente. Cara, eu só quero a conta, na real. Vocês vão sair embora já? A gente tá indo aí. É que só tem a gente aqui. Tem um compromisso aí. Tipo, tava gostoso aí. Só que a gente só tem a gente aqui. A entrada já era meio estranha e cabulosa. Só tem você aqui. Tem gerente? Hum, tem um queijinho aqui, hein? Maneiro. Tem sobremesa. Vocês querem sobremesa? Tem? Tem. Pô, eu vou tá aceitando. Ah. É... É... Tipo, faz parte, né? Tá no combo, né? Do... Da refeição. Não vai cobrar mais, não, né? Cobre um pouco, mas... O que que... O que que... É boa? É, um bombom. Olha! Um bombom. Vocês querem um bombom? Um bombom é maneiro. Eu vou querer um bombom. Mas só tem um. Bom. Afinal, isso aqui... Bom. Afinal, isso aqui é um jantar romântico, né? Então... Então tá bom. A gente vai dividir o bombom. Bom bom. É. O sapo vai de brinde com o bombom, se vocês quiserem. Só se... A gente não quer. Só se a gente quiser. É. Não, pode... A gente não quer. Ó, leva ele embora. Tá. Legal. É. Eu tô tendo muito pensamento sobre esse negócio de sonho nesses tempos. Eu sei, você não para de falar isso. Mas eu acho legal. É sempre. É sempre. Só que, tipo assim, cada vez é uma coisa diferente. E agora, não é sonho eu no sonho. É a sensação de sonho. Que normalmente acontece no suco. Mas que sonho você tá dizendo? Você tá dizendo os sonhos acordados ou os sonhos dormindo? Sonho acordado. Tipo de você... Não, não tô falando de sonho quando você tá dormindo, quando você tá tendo uma imagem na sua cabeça. Tô falando... Eu tô aqui com você na vida real. Isso é um sonho acordado. É, que... Quando você fala sonho acordado, pode ser isso ou pode ser sonho lúcido. Não. Eu chamo de sonho lúcido o que é sonho lúcido. Sonhar acordado é você sonhar, tipo, de almejar algo da vida. Não. Não, 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 não. Nem... Não tô falando nada disso. Tô falando... Eu tô aqui com você. Tá. Só que tudo isso aqui parece um sonho. Entendeu? É a sensação do sonho aqui. É. Por isso que eu falei que acontece no suco. Isso aí... Essa coisa vira e mexe e acontece, assim. Será que isso só acontece toda vez que a gente toma suco, né? Porque, tipo, lá no programa acontece, aqui também... Eu não sei o que é, mas, tipo... Eu não sei o que isso significa pra você, mas pra mim, é como se... É como se... Tudo se resumisse ao presente. É um negócio bem interessante de pensar, assim. Tudo é o presente? É, a gente tá aqui falando as coisas e você... Por um segundo você esquece de tudo que você já passou e tudo que você quer fazer. Tudo é presente. Aqui tá o bombom, ó. Nossa, nem pra vir no pratinho, né? Pode... Pode deixar ele aqui, ó. Pode deixar ele. A gente mesmo divide, né? É. Sim. A gente vai dividir. Com garfo você vai dividir? O ideal seria usar essa faca. É, eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu não sei ainda. Não precisa ficar olhando pra gente, tá? Se quiser... Deixa a gente conversar, é maneiro. Me fala uma coisa, aqui tem gerente? Não. Ele sai mais cedo. Só... Só tá você aqui. Só. Daqui a pouco eu vou sair também. Ah, então já é pra... Ah, tá. Entendi. Peraí, peraí. Tudo bem. Não, pode comer, tranquilo. Você pode dar licença aqui pra gente? A gente tá trocando uma ideia super séria. Tá. É, bem pessoal. Tá bom. Mas se vocês quiserem uma água, é só chamar, tá? Ah, demorou. Famosa água da casa. Legal. Vai lá. É... Ah, e quando vocês estiverem indo embora, vocês podem me chamar que tem uma música de despedida pra quem vai embora. Peraí. Ah, tá. Você vai dançar? Não, não. Não. Isso aqui não é o Johnny Rockets, né? Eu não entendi. Vocês vão ver na hora. Tá bom. Só avisar. Obrigado. Tudo bem. Legal. Tá. Tipo assim, pensando bem aqui, esse restaurante é meio estranho, acontece essas coisas. Meio? É... É que na entrada... Na entrada não tinha nem escrito que era restaurante. A gente só sentiu o cheiro da comida e veio. Bem lembrado. Não. Não. Ele... Ele... Ele chamou a gente na frente do restaurante pra entrar. Falando que tinha comida. Como é que é o nome mesmo do restaurante? É... É o... 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 Ocus. Não soa muito bem, né? Na minha visão. Ocus, ocus, é. Da hora que eu falei, não soa muito bem na minha visão, não faz o menor sentido do que eu falei. Mas vamos comer esse bombom aí. Bom, bom. Legal. Bom, bom, bom. Eu não... Eu recomendo que você parta com a faca. Eu não tava nem... É tão pequeno. Você não... Não quer... Você quer apostar que esse negócio custa 30 conto? Não, não. Era... É um segura e meio esse negócio. Você não quer... Você não quer deixar ele todo pra mim? Não. Você já viu aquele quadro? Rapidão. Ah. Essa conta... Essa conta vai chegar? É o tema da força? Ou da cantina? Não é nenhum nenhum. Porque faria sentido se fosse da cantina. Porque é uma cantina italiana. Essa é a conta? Essa é a conta. Ah. A propósito, vocês querem um café ou uma água? Antes disso aí? Oi? Um café ou uma água? Vocês querem? Eu vou estar aceitando a água. Tá certo, então. É. Da casa, né? Da casa. Pode ser. Agora ele já entregou a conta. Não tem nem como cobrar, né? A água. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui tá a água. Aqui tá a água. E cadê... E cadê a água? É que essa água... É daquele meu amigo que andava comigo de bicicleta. Ele se perdeu na montanha e... Ele se perdeu no lago e... A bota foi a única coisa que acharam, mas ela tá... Ela tem bastante água aí dentro. Se vocês quiserem... Eu não sei nem o que fazer agora. Eu não sei nem o que falar. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Por tudo que você trouxe aqui pra gente. Por tudo que você trouxe. Espero que vocês possam... Voltar qualquer dia desses aí. Trazer seus amigos. É. Tem brinde pra todo mundo. O que mais tem aqui é brinde. Tem bastante mesmo. É... Eu esqueci a carteira. É a coisa que eu tenho. Ah! Isso aqui paga? Paga. Obrigado. Que legal. Muito legal. Não vai ter o 10%? Oi? 10%? Quanto é que... O 10% de 50 centavos? É. Como é que... Eu não sei fazer essa conta. Mas como é que eu vou... 5 centavos? Você tem? Eu não tenho. Não tem? Eu não. Tá bom. Certo. Pagamos, né? É, mas... Sei lá, parece que quando a gente falou dos 5 centavos... Ele ficou estranho? Ficou? Você não acha que nessa... Desde que a gente chegou aqui não tá tudo estranho? Esse cara não é estranho? Você tá descobrindo isso só agora. Eu não vou nem tocar nisso aqui. Essa bota fede o defunto. É. É. Tá na mesa do jantar. Me deixou realmente preocupado, assim. O quê? Ele ficou muito estranho. Cara, ele já tava. Não, ele tava feliz. Ele tava feliz falando as coisas pra gente. Agora ele ficou estranho. Ele ficou sério. É, por que você se preocupa com isso, cara? Sinceramente. Que diferença faz esse cara na nossa vida, mano? Esse cara, ele tá aqui de passagem. Tudo bem. Eu até cogitei a ideia deles trazer alguns sinais pra gente prestar atenção e tudo mais, mas... Pode também não ser, sabe qual? Pode ser só uma pessoa e um NPC. Eu sou um cara bem... Eu acredito bastante nas coisas, assim. Você tá falando de sinal... Não, eu acredito também. Você não pode dar também atenção pro sinal bom e ignorar o sinal ruim. Não, mas cara, tipo... Eu concordo, mas nem tudo necessariamente precisa ser um sinal. A gente examina pra ver se é. Mas não necessariamente. Pode só ser uma coisa. Que não deve nos, tipo... Tirar tanto tempo, assim, pra pensar. O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? Ele só tava aqui com a gente. O que que foi isso? Calma aí, cara. Deixa eu ver isso com você. Ei! Alô! Ele deixou a gente aí. Vem aí! Ei! A gente tá preso aqui. Isso aqui é o que? Isso aqui é a casa dele? O cara deixou a gente aqui com um monte de coisa? Pegou nosso dinheiro e saiu? E deixou a gente aqui? Dinheiro, sim. Eu só tinha 50 centavos. Eu não sei se isso conta. Ele tava mais do que feliz em receber 50 centavos. O cara é estranho, né? Estranho? Estranho é isso aí. Agora, a gente fica aqui. Que nem... Que nem... A gente é obrigado a ficar aqui agora. Pelo menos tem isso aqui, né? É, é controlado. Não, tá certo? Não, não. A baquetinha é controlado. É. Eu consigo... Consigo viver aqui, então. Bem. Só quero ver como vai ser o fim dessa história. Entendi. 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 Obrigado.